O Divulgador aqui, aniversário de Paulo Bragança Solidário e você não pode perder. Abrigue o São Lázaro com a gente em parceria, mas você pode conferir muito mais nas nossas redes sociais. Fica ligado, tem muita coisa boa nessa noite pra acontecer. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Galera, aniversário do Paulo Bragança, uma ação social aqui em prol do Abrigue o São Lázaro. Tá rolando show, animação total e a presença da Aline representando a Ferrari Drinks. Como é pra você hoje estar somando nesse evento tão bonito em prol do Abrigue o São Lázaro, aniversário do Paulo Bragança. Tudo bom, Fabiano? É um prazer estar mais um ano aqui numa festa do Paulo, né? A gente tá junto já faz algum tempo e hoje, em especial, a gente tá com essa causa do Abrigue o São Lázaro que precisa de mais de 300 quilos de ração por dia, então a gente precisa de ajuda, né? E tá bem bacana, tá muito bonito com mais uma festa e é um prazer estar aqui, né? Muito bom, muito bom, tô muito feliz. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança... E olha só quem chegou, Hanna! Ela que é cantora, amiga da gente, todos os anos a presente do aniversário do Paulinho. E esse ano chegou de viagem, foi trocar de roupa, fez uma escova, tá linda. Você é linda, você é linda sempre. Hanna, vamos falar do sucesso que foi o Carnaval da Hanna, que eu acompanhei tudo, os looks maravilhosos e a carreira aí só estourando aí pra todo o Brasil, né, Hanna? Estou trabalhando. Primeiro, um prazer estar aqui no aniversário do Paulinho, né, o nosso divulgador. Ele que é uma pessoa maravilhosa e tá fazendo esse aniversário solidário. Bom demais estar aqui com todos vocês. O Julinho que eu amo de paixão, é do meu coração. E você também que ama animais, né? Amo animais, tem um cachorrinho, uma coisa mais linda, o hard. E a gente realmente tem que ajudar os animais de rua, né, tem que procurar dar comida, dar abrigo, né. Eles são seres inocentes, eu sempre falo assim, eles são crianças. Então, o animalzinho a gente tem que tratar com muito carinho e ajudar tantos animais que tem aí desabrigados. E muito bacana essa ação. Aqui com ela, a diva Luciana Ribeiro, como sempre, animando e florescendo mais ainda a nossa TV. E eu quero saber como é estar aqui hoje, evento solidário, uma causa tão importante, tão necessária. Diva, olha quem fala, né, minha gente? Maravilhosa. Muito feliz pela iniciativa do Paulo em celebrar a vida, ajudando muitas outras vidas que tanto amamos, que são os animais. Eu sou apaixonada pelo Paulo, conheço desde o início da trajetória dele. Tô aqui com o maior carinho, respeito e admiração e abraçando essa causa, como todos. É o nosso dever, a nossa obrigação realmente ajudar a quem precisa. Você que já trabalha, já tem essa participação, ajudando o próximo e também ajuda o Abrigo São Lázaro. Já tem animal? Como é que é essa paixão pelo animal? Ah, eu se pudesse levaria todos lá pra minha casa. Inclusive, volta e meia eu pego alguns animais na rua, mando, né, pro veterinário, ele trata. E aí eu estimulo algumas pessoas a adotarem esses animais. Eles alegram a nossa vida, né? Eles nos dão tanto amor sem pedir nada em troca. Muitas vezes a gente, um carinho que a gente faz ali na cabecinha de algum, a gente já consegue e já conquista, já cativa de um jeito, de uma forma única. Então, como eu falei, eu acho que a nossa obrigação ajudar é o nosso dever e sim, eu sou envolvida em causas sociais, em diversas causas sociais. Sou contribuinte, gente, para o São Lázaro. Sou contribuinte como pessoa física. Nunca cheguei pra publicar, eu ajudo assim, eu ajudo de tal forma. Não, eu vou e faço a minha parte. Nós agradecemos demais aqui a sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho diferenciado aqui em Fortaleza. Os convidados estão todos curtindo ali o salgado, se deliciando. Como é que funciona aí a padoca do Raíbe? Pronto, Fabiano. A padoca do Raíbe hoje tem um conceito de produtos regionais, certo? A gente preza muito pela culinária do Ceará, certo? A gente trabalha com alguns tipos de pães, certo? Trabalhamos com eventos e trabalhamos direcionado com salgados gourmet. Roger, me fale qual foi a ideia de trabalhar um evento que é tão especial como um evento solidário. Bom, quando o Paulo me falou da história que era evento solidário, então isso já me comoveu de cara. Depois vem a história de que eu acredito muito no Paulo, na equipe dele. Vi os parceiros super legais, então eu disse, por que não estar junto nesse momento tão bonito? Então, aí eu disse, e o que é que você precisa nesse momento? Eu disse, eu preciso da decoração. Eu digo, bom, eu faço uma parte e o Arley faz a outra parte, né? Na nossa parceria eu cuido do layout, a distribuição dos espaços dentro do evento, o fluxo, como as pessoas vão se comportar, o conforto que elas vão precisar. E o Arley cuida da parte mais bonita, que é a parte plástica, né? É um grande prazer poder participar desse evento, né? Em prol do abrigo São Lázaro. Poder participar nessa causa, poder realmente mostrar o quanto é importante a gente levar o belo para o sentimento das pessoas sempre através das flores, que é a minha área de atuação com os eventos. A gente trabalha com o projeto floral e desenvolve já essa arquitetura ao longo de muitas datas. E agora essa parceria com o Roger está sendo de um imenso prazer e está dando certo. Espero que possam vir muitos, a gente possa colher muitos frutos, né? Com essa parceria que hoje a gente está aí nos eventos, desenvolvendo a Aspo Floral junto com a arquitetura de interiores. E galera, a Silvia faz um trabalho bem diferenciado aqui no nosso estado, trazendo o tempero baiano para a Fortaleza. Conta um pouquinho do seu trabalho, Silvia. Então, nós temos aí o acarajé tradicional, né? Que é aquele com batapá, camarão, caru e pimenta. Mas nós estamos aí se destacando também com o acarajé vegano e vegetariano, que é uma novidade, né? E não sai do tempero baiano, é tudo dentro do tempero baiano. Então estamos aí para apimentar e jogar muita axé para todo mundo, que é isso que importa. É muito bom trabalhar com esse tempero e é um prazer, é ter um trabalho prazeroso. A galera está ali saboreando churrasco, petiscos. Fala um pouquinho do seu trabalho, a Petiscaria Amuzinhar, que também faz eventos a domicílio. Você faz personal-chefe nas festas e eu queria saber um pouquinho mais desse trabalho. Exatamente. A Amuzinhar, ela oferece tanto a petiscaria no espaço físico, como a gente também trabalha com o personal-chefe na casa da cliente. Jantares, almoço, desde a entrada, prato principal e sobremesa. Fala um pouquinho como é. Primeiro, vim hoje abraçar um grande amigo, nosso amigo, que é o Paulo Bragança. E fala um pouquinho do programa, né? Que é um sucesso que eu assisto. Ai, que maravilha. Amo. Esse daí gosta, ó. Limpo aqui do veneninho. Eu adoro. Gente, balanço geral sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três e quinze mais ou menos. E aí vem a Easy Cidade à frente do programa, né? Com várias causas sociais também, inclusive, sobre saúde, sobre utilidade pública. E na metade, pro fim do programa, tem a Hora da Venenosa, com aquela fofoquinha básica de famosos nacionais, internacionais. Mas, enfim, hoje a gente veio pra falar de causas, né? Que é uma coisa que eu amo, eu abraço. E principalmente quando são os animais, que eu acho que são seres puros, sabe, gente? E assim, não é o primeiro evento que eu venho do Paulo Bragança, eu já vim pra outros. Eu adoro a maneira como ele se reúne, como ele consegue unir marcas, conectar pessoas. Sempre influentes e ainda mais diante de causas tão nobres como essa, do Abrigo São Lázaro. Que, como eu conversei com a Bárbara, que ela é a esperte, né? Representante disso. Diz que são mais de mil animais pra serem ajudados. E assim, uma pequena ajuda. Se você não tiver dinheiro, deposita seu tempo pra compartilhar essa causa de poder ajudar. De você poder adotar, de você ajudar um animalzinho de rua. Principalmente não abandonando. Ou então, por exemplo, tem gente que paga milhões pra ter um animal. Sendo que tem um ali cheio de amor, ali pra você dar, pra criar uma família. Só esperando. Ah, eu não gosto nem de falar e de imaginar sobre o abandono de rua. Que é muito frequente, todos os dias. Enfim, a gente veio aqui pra apoiar uma causa. E eu acho que juntos a gente consegue fortalecer. E com solidariedade tudo dá certo, né? Agora, Bárbara, fala pra mim como foi que o Abrigo São Lázaro chegou nessa linda festa. É com muita felicidade, né? Que a gente tá aqui participando desse evento lindo. Que é o aniversário do Paulo. O Paulo chegou até o abrigo pelo amor aos animais. E resolveu, viu a causa, viu as dificuldades que a gente passa diariamente. Que principalmente da ração, porque são 300 quilos de ração por dia. Por dia? Por dia. Porque a gente tem mais de mil animais entre cães e gatos. Então, ele viu essa dificuldade de a gente receber ração e resolveu fazer essa festa linda. É um aniversário beneficente que, em vez de pensar nele, né? Celebrar a vida dele. Ele tá celebrando a vida dele e apoiando os animais. Isso é lindo. Assim, eu estou extremamente emocionada e feliz por isso. E aniversário que se preza, não pode faltar doces. E doces da melhor qualidade com é de chocolate, né? Isso aí. Como é que é pra você hoje estar somando nesse evento em prol do Abrigo São Lázaro? Estou muito feliz em fazer parte desse evento do Paulo Bragança, pra poder ajudar o Abrigo São Lázaro. Conta um pouquinho como é que surgiu a sua empresa. O que você tá trazendo aqui de novidade pro aniversário do Paulo Bragança? Gente, boa noite. A nossa doceria surgiu em 2016, quando eu descobri o câncer de mama. E aí eu descobri o câncer de mama e precisei me ausentar. Eu sou professora por formação e precisei me ausentar pra me tratar. E aí eu comecei a fazer doces como forma de terapia ocupacional. Só que quem trabalha com confeitaria se apaixona. Então eu me apaixonei, comecei a fazer doces, comecei a fazer curso, mais curso. Parte de profissionalizantes, né? Curso profissionalizantes. E aí surgiu a doceria. E a gente tinha muita gente, sempre atuava na internet. E a gente queria trazer algo pro público. Se não fosse aquela mesmice. E a gente teve a ideia de construir uma bike totalmente autoral, né? Feita de pinos, de material. Bem diferenciado. Isso. E aí surgiu a oportunidade de participar de eventos sociais. E foi quando o Paulo convidou a gente pra fazer parte desse projeto, que eu achei muito incrível. Porque você não tá pensando só no seu aniversário, mas sim num bem comum, que é o cuidado com o animal, né? Que hoje a gente precisa, de fato, ter esse olhar. Consciência, né? Isso, essa consciência de que existem locais que precisam desse apoio, né? E nada mais interessante do que a própria sociedade, esse público, voltar esse olhar. E eu acho super bacana quando as empresas se unem pra isso. O que é que vem de novidade? Como é que tá os trabalhos? O que é que você vai lançar? O que a galera já pode ficar de olho? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com vocês. E eu quero dizer logo de primeiro, de primeira mão, todo mundo acompanha nas minhas redes sociais, arroba mcdv no Instagram. Eu tô lançando música nova, brega funk, viu? Agora nós estamos na onda do brega funk. E me fala, qual é a diferença do funk, musicalmente falando, pro brega funk? Porque o brega funk, ele já foi um estilo criado, ele não tem muito tempo. Acho que tem uns dois anos, mais ou menos, que já é aquele estilo que você faz o passeio assim. E o funk não, o funk já tem o estilo próprio do Rio e tem o estilo próprio de São Paulo. E lá o pessoal de Recife já criou a sua identidade própria, que é o brega funk. Que é aquele negócio que já faz o ombrinho assim, e o passinho do brega funk, que todo mundo já tá pegando. E eu tô vendo que você dança, domina muito o par. Vai ter, daqui a pouco tem, daqui a pouco tem. Show do mcdv aqui, uma palhinha pra vocês. Ah, e falando em palhinha, eu quero uma palhinha agora. Eu quero que você cante pra gente, dê uma palhinha do seu maior sucesso. Adélia Albuquerque, como é pra você estar aqui participando dessa noite com a Decorarte, grande parceira do Paulo? É, a Decorarte veio agregar, né? O Paulo já é meu amigo. Comecei participando como colunista do Divulgador, já faço parte da família Divulgador, que mora no meu coração. E a Decorarte veio agregar isso, então nosso trabalho vem só crescendo. Hoje nós somos amigos, somos parceiros e é maravilhoso celebrar esse momento com ele. Como foi chegar a Fortaleza e cantar o forró, né? Você tem aí lindas músicas, composições no forró, no sertanejo, toca hoje o seu estilo forronejo, fez clipes maravilhosos e logo, logo aí, shows em todo o Brasil. Fala pra mim como é que tá o trabalho em 2020. Esse ano a gente quer consolidar o trabalho, né? Fizemos, gravamos lá com o Messias Santiago, fizemos um trabalho com a Imaginar aqui em Fortaleza, então a gente tá apostando em Fortaleza, é a cidade que eu adotei pra ser a minha cidade do coração, né? Porque eu sou de Aracaju e tô muito feliz em estar aqui e poder participar do aniversário do Paulo. Jaime, conta pra gente como é que foi a organização desse evento e a sua amizade com o Paulo. Amigo, primeiro obrigado pelas palavras, você é sempre muito gentil. E assim, o Paulo a gente começou um trabalho desde a última festa, né? Do divulgador que nós realizamos no Yacht Club, foi uma festa realmente de um sucesso ímpar, né? E eu não poderia deixar de estar mais uma vez com o Paulo, principalmente por se tratar de um aniversário em que tinha como objetivo uma ação social, né? Na qual eu tenho tanto carinho pelo Abrigo São Lázaro, né? E eu disse, não, a minha equipe estará com o Paulo, a minha equipe assumirá essa festa. E o resultado foi isso, foi tudo isso que vocês já estão assistindo aí durante todo o programa, né? Tudo que vocês já viram, a festa foi realmente de sucesso. O Paulo é uma pessoa muito querida, como vocês viram. A gente tem um carinho muito grande, ele cativa as pessoas de uma maneira muito especial. E eu, como produtor de eventos, não poderia deixar de estar com o Paulo nesse momento. Eles são ousados, inclusive, na maneira de se vestir. De puar um pouquinho mais carculente, até de óculos de grau ele veio, e ele mais praiano. E assim é o Ousadia 24 horas, né Paulo? Com certeza, é corte de cabelo, é barba, é um acessório. A gente procura sempre ousar, não só na musicalidade, mas no estilo da gente também, pra causar essa situação diferente aí pra quem tá curtindo Ousadia aí, vem curtindo Ousadia. Agora, Ousadia no ritmo musical toca um pouco de tudo, por isso que é uma banda ousada. Renan, como é feita a escolha do repertório da banda? Então, o nosso repertório tem de tudo, né? Tem forró, tem pé de serra, tem swingueira, tem shot, tem funk. A gente costuma fazer essa mistura de ritmos que aí dá o nome Ousadia, né? Sempre um repertório ousado, sempre, 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 sempre. Fala um pouquinho desse seu relacionamento, dessa sua amizade com o Paulo. Nossa, a minha amizade com o Paulo é uma amizade que já vem de anos. Realmente é um amigo maravilhoso e ele realmente tem acrescentado bastante na minha vida como uma pessoa maravilhosa que ele é e também como um grande profissional nessa parte de divulgação de empresas e de estar fazendo também, principalmente, todo o nosso marketing também. Como foi chegar a tantos artistas nacionais e assim como Wesley Safadão? Usando o Angrif, que é a Léo Sá, genuinamente cearense. Com certeza, só tenho a agradecer o reconhecimento do trabalho que vai passando de amigo para amigo, indicação é muito importante. E assim, vai passando, vai Léo Sá, está no Brasil todo, graças a Deus os nossos clientes, os nossos parceiros nos compram e nos indicam. Então isso aí é o nosso melhor pagamento, esse aí é o melhor resultado da gente. Como é para vocês estarem fazendo parte hoje dessa noite tão especial? Fabiano, meu querido, uma boa noite para vocês. Primeiramente, assim, para nós é um prazer imenso. O Paulo é um amigo, uma pessoa especial, um irmão, um parceiro incrível. E é sempre uma honra poder participar desse momento e dividir esse momento especial com ele e com todos os amigos também. Nós trabalhamos com eventos sociais, eventos corporativos, formatura, 15 anos de casamento, é só chamar Vitória Fernandes e banda. Temos um repertório variado, eclético, atendemos a todos os gostos, todas as idades e animação. É o nosso sobrenome, né Paulo? É isso aí, vai do internacional até o funk, todos os estilos. Fala um pouquinho como foi vir hoje, dá um abraço ao seu amigo Paulo Bragança, nessa festa linda. Você que ama animais, eu sei que você tem um gato em casa, né? Um, dois, dois, e ama animais. Não, só pela proposta que ele está realizando, um ato super, super do bem, acho que a intenção da festa é mais do que a própria festa em si, né? O que o objetivo dela, então é gratificante, é um prazer enorme participar desse evento que tem um benefício muito grande para a sociedade, para os animais. Como é que surgiu essa parceria, essa grande amizade? Tudo através da Rede Vida, né? Rede VIP. Através de amigos em comuns, né? Fomos ver o que é que um precisava, o que é que um podia ajudar o outro. Então essa parceria da minha clínica, Irana Frota, poder dar um suporte, né? Na voz, em suportar, nessa qualidade vocal dele, conseguir colocar tudo, toda a sua potência. Então essa parceria surgiu disso, de a gente pensar, melhorar cada vez mais o suporte para o Paulo. Como foi chegar nessa festa linda, que tem amor, solidariedade e um grande amigo, que é Paulo Bragança? Ó, eu conheci Paulo ano passado, através do Jaime, eu toquei no aniversário dele ano passado, foi incrível, incrível, incrível. E com essa causa, do abrigo São Lázaro, nem se fala, né? Eu não ia deixar de participar de jeito nenhum. E é uma causa nobre, eu amo animais. Eu tenho uma cachorra que foi resgatada, a minha filha Golden. Então, assim, é uma causa que eu realmente nunca deixaria de apoiar de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. A dona Glaucia, ela é tia do Paulo. Como é que é para a senhora ser tia de uma pessoa tão querida, tão especial por todos nós e com um coração tão gigante? Ah, é uma satisfação muito grande ter um sobrinho com um grupo de amigos enorme como ele tem, com o coração do tamanho que ele tem, né? Gigante. Ele é maravilhoso, eu adoro o Paulo. O Paulo, quando perdeu a mãe, eu pensei que ele não superasse, ele ficou sozinho, ele era filho único. Mas ele deu a volta por cima, está sabendo lidar com a vida da maneira melhor possível. Eu amo o Paulo. Como foi ter essa ideia de fazer um evento solidário e voltado para a causa animal? Primeiro, eu fico muito feliz em ver pessoas como a Mulher Mundial, né? Eu, agora eu com esse evento, né? A gente aproveitar a nossa visibilidade, a nossa influência para ajudar o próximo, que eu acho que tem que ter um porquê, né? Não adianta você só ter visibilidade, só ser famoso e não ajudar o próximo, né? Usar só para ser próprio. Não. E um aniversário como esse tem que ser assim, abraçar uma causa. Eu fico muito feliz que a Mulher Mundial já faz um tempo que ela acompanha o Abril de São Lázaro, que já faz essa doação, divulga nas redes sociais dela. Dessa mesma forma, inspirando nessas atitudes, né? Resolvi fazer o aniversário, o aniversário de solidário, em prol do Abril de São Lázaro. Então, você que está nos acompanhando, não deixe de seguir as redes sociais do Abril de São Lázaro. Eles precisam de ração, de medicação, de shampoo, que tem que banhar os animais. São mais de mil cães e gatos. São mais de 300 quilos de ração por dia. Além do que, tem mortadela, né, que precisa. Tem outras alimentações, né, Mulher? Tem as mortadela que precisa, cuscuz, que até da outra vez eu também cheguei a levar. E muito questão também de limpeza e remédio, que é o que eles precisam muito. E você está participando, está ajudando e está aqui nesse evento com muita gente bonita, muita coisa linda. Muita gente bonita, muita coisa legal. E eu me sinto eslongeada, né, por estar aqui nesse evento. É um evento que é todo voltado ao São Lázaro, aonde eu já fui, já fiz participação lá, de divulgar, de mostrar o local, de dizer que sempre eles estão precisando de ração. E já levei amigos meus lá pra fazer ações também. E próxima semana estarei indo lá novamente pra fazer outra ação, de levar alimento e levar outras coisas que eles precisam também. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem de feliz aniversário pro Paulo. Paulo, meu amor, meu amigo, querido, do meu coração, você sabe que você é meu parceiro. Eu estou aqui pra te desejar tudo de melhor. Que as bênçãos de Deus nos céus estejam sobre a tua vida. Muita saúde, muita paz, muito sucesso. E que você continue sendo essa pessoa incrível, de um coração tão grande. É isso aí, grande Paulo. Que Deus possa abençoar seu coração. Que o seu coração continue transbordando do amor de Deus para as vidas de todas as pessoas. Paulo, tu merece todo o sucesso do mundo, amigo. Te amo. Beijo. Paulo, meu querido, um grande abraço. Sucesso, sucesso enorme. E parceria sempre, meu querido. Nós já dividimos muitos momentos juntos. Momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de vitórias. E eu acho que isso só acrescenta cada dia mais na nossa amizade, que é verdadeira. Você sabe o amor que eu sinto por você e o quanto eu torço por você. Parabéns, Paulo, que te dê muitos anos de vida, certo? Com muita vontade de ajudar o próximo. Paulo Bragança, parabéns. E vamos curtir um pouco dessa linda festa. Essa noite linda, aqui mágica, no Hotel da Vila. O Dificador sempre em sintonia com você. This is gonna be best, this is gonna be best, this is gonna be best, my life.